O governo, ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha, representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, desse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessárias para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, é uma matéria que nunca foi enfrentada, na rigor, conforme está sendo proposto. Nós não temos esse compromisso de aprovar até o 21 de dezembro. Os senadores de oposição que estavam lá, inclusive o próprio presidente Pacheco, todos disseram que iriam estudar a possibilidade, mas não tivemos como fazer uma garantia de que isso será aprovado até o dia 21 de dezembro, quando o Congresso entra de recesso. Faremos o possível e votaremos se for de fato favorável ao país e à população. Não haverá cortes, não haverá redução. Por exemplo, o abono salarial, não vai ter corte no abono salarial, mas ele precisa ter, como o salário mínimo aumentou bastante, o seu poder de compra, ele cresce todo ano acima da inflação, esse abono salarial, uma hora ele precisa ter uma estabilizada e crescer numa proporção que possa ser pago, que possa caber dentro das contas do governo, mas não vai ter corte.